salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal de brazuca invasão z rapaziada famosa cidade zumbi do paulo aí estamos aqui hoje acabei de chegar na cidade aqui acabei de acordar na cidade estamos aqui rapaz uma de noite lica pois é sabia não pronto eu já tenho 17 tecido tem que ser 40 quantas agulha tem que ser 40 tecido eu tenho 10 linhas falta 23 tecido e tem que ter idade eita pega qual idade a gente tem tecido sobrando não tem no caminhão vou pegar aqui pra tomar pegando o dia aí tá você vê aí o dia tá bem ok filtro de ar filtro de ar é um vermelho cara eu nunca vi esse trem você acredita caramba porque eu nunca vi esses aqui tô sem espada é novo tem que ir lá no observatório guardar esse trem se não tô lá é o que não presta fora tem registro de chave micha na minha moto não sei passaram chave micha dela caralho é difícil você falou lá e falar o que você não tem o que fazer vai para o pau de uma sacanagem bota então disse que foi para a coisa que eu tinha nessa fase dessa terra única coisa que eu peguei de cara de mim toma recebi esta rapaz maluco rapaz que merda hein gente que merda então tem coragem de me levar no observatório uma rolê para ele agora é né por passar aqui mano guardar essas bolas pega os bagulho de fazer sua mochila que a gente já passou lá já faz e já pudesse não cabe vai meu bom nada tô jogando joga não presta fora pô tô jogando gente puxa ficar de a pé enjoado em a de a pé paia só vai o maluco me atropela que vacilo morreu longe atrás de um tô achando os itens novo será que ninguém foi opa achei caraca achei só foi falar e qual que é essa causa número isso e você tem que pôr a bermuda é a calça é só por setado você tá na conversa com os cara primeiro para ver na calça é só por setado para atendi já era para você tá né mas você não tava na cidade eu sou excluído todo mundo me excluindo nessa não tava aí né gente é como você tá eu vi aqui uma calma uma bermudinha a bermuda marronzinha só no seu número a bermuda marronzinha deixa eu ver aqui seu primo seu irmão sei lá tem um parente seu não tem tanto que nós também eu conheço não é gente aqui é uma bombinha eu vi agora já aproveitar já muda tudo né vermelho eles não gostam de vermelho tem treta com os vermelhos eu não vou riscar é isso tá bom tá no traje deus cara esses caras somos de nome da minha vista mas toquei mas toquei morreu bota só os tecidos só tem os tecidos aí falta só os tecidos aqui tecido para fazer a bolsa é não pega o tecido eu achei uma mão pega aqui vou te parecer 4 por enquanto bora gente tem que fazer essa mochila que essa mochilinha que eu tô aqui é muito ruim velho nossa muito pouquinho tem um espada mas que tem um pouco ainda é que você tinha para 15 tecido rápido para dar e vender o tecido lá lá o outro rapaz meus caras meus caras sumiu rapaz tô 45 tecidos da bolsa precisa dos 10 couro já tô com 10 10 10 couro 10 couro refiro você pega lá no qg eu acho que eu devo ter couro também lá no meu vinha tenho 10 tenho 10 linhas e a unha agulha tem agulha também então acho que o couro que eu vou ter só lá no no observatório dá para não pega ali pega pega no bs pega ali no que eu quero falar e pai não foi só parceiro vai ser que ficou show que os rodões doideira eu sei no carro não que esse desse detalhe você entrar no carro fica fazendo um barulho de polícia falando rádio tu não viu viu atenção volta lá no qg você faz os bagulão fazer lá mesmo né lá tem tudo isso lá que não for grafita lá mesmo pareceu de antibiótico nesse e tem que ignorância e ótico rapaz é oi você tem calça aí tem o carro coloca a bêbura 17 em bêbura do século da amarela é isso de prestar com a filha aqui nesse aqui onde é a 15 e 4g é a 15 e 4 daqueles daqueles que a 15 e 4 a bota calça de vacilo mandei a merda da calça em vez de usar também foi embora embora você vai na hora tá então tem um automóvel sobrando para mim ali no observatório não você vai lá né então pronto passar por lá agora por aqui mas não por aí dá merda né passa nos anos quando ela chegar na metade doida mas que essa essa aqui não passa lá tem que ser aquela lá que ele tá ele toda preta mesmo jeito esse aqui só para que ela é mais qualquer diferente agora uma um é para o gás normal eu tô precisando e tem gás normal vai inflamável não escolher o gato dia a dia aqui né do dia a dia esse gás aí meio se eu usar a máscara aí merda e merda e usar uma máscara dentro do carro e morri velho que vacilo nem sabia que isso era para usar a máscara dentro do carro vai demorar para os caras perceber que eu não tô no carro baseado levantei aqui daqui foi um erro morri por causa do erro usei a máscara dentro do carro e não podia usar a máscara no carro ato lascada que sem vida todo ferrado de bandagem rouba e beleza cara beleza tô vendo que você tá me mancando quando você consegue cara eu dormi sem querer você tem uma bandagem aí tenho tenho sim sou médio é o bichão mesmo em cara é o bichão mesmo esse é médico mesmo agora que eu vi que você é médio salvou minha vida e muito obrigado eu posso aplicar em você que é esse cara aplicar o que a bandagem só chega a tá aplicar não manda dizia aplicar acho que foi muito obrigado em melhor tá sentido bem melhor ó ó agilidade viu agora eu tô chuchu beleza agora eu vou falar que eu vou embora em lá para os pirata ou ainda bem que está perto é obrigado hein valeu valeu rapaz esse médico salvou minha vida a gente nossa salvou ele que andar né tá maluco viu alguém tentar me saltar aqui a meter a bala de todo mundo que eu sou desse e os caras que tava comigo nem voltou né para me salvar a banda de server vazaro nem nem sentir minha falta viu só como eu sou importante viu só como eu sou importante que os caras nem sente minha falta parece que é perto mas não é perto hoje eu demorei antes para juntar preciso de um carro um carro guardar meus e tem é tão chegando um dia nós chega lá e que dia que vai ser a perder os 25 quilos tanto correio fico doido correndo aqui demora tenta ir pela moto os caras tem depois do observatório eu tenho ficado para o meu parceiro é esse doido às vezes no silêncio da mãe vai lá não tem um com aí rapaz rapaz estão aqui rouba opa e tecido é o dono do do carro da polícia ali acho que é isso aí não ele foi de uma saída já vai voltar ele é o meu parceiro o indiano de onde é que o dia do reino consegue me arrumar 10 coros refinados para mim fazer uma mochila a bom mano curo consigo já refinado tô sem faca é com faca militar com coro refinado só tô com canivete os cara falou que tinha tinha faca não tinha o couro refinado refinado não que se tem esse tipo de cor aqui ó na ele com a faca sua mochila tá bem cheia é soltar esse tipo de coro aí eu peraí rapaz sabe vou ficar sem mochila vai dar um lugar nenhum você tem couro refinado aí meu parceiro eu não tenho couro normal já tem a faca militar a faca militar não tem uma faca normal também o que seria a faca normal uma faca normal acho que essa aí mesmo para que para esfolar para esfolar o couro vou te prestar aqui tem como você se falar para mim que eu não tenho espaço tô todo lascado e quer esfolar a carne do animal não eu quero o couro refinar o couro tem mais cor aqui ó aí o cor e não onde que tá a máquina aqui de costura vai ser aqui com a máquina de costura onde que a máquina de costura aí em lá perto da bruxa na garagem perto da bruxa e lá na cidade aqui não é que os lugares tem longe pra caralho ainda você tem que ter idade pra fazer que idade que cê tem é deixa eu ver que nem tem dois você consegue fazer pra mim cara vai pra mim cara por favor cara por favor cara vai pra mim cara por favor favor cara por favor 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 por favorzinho para seu amiguinho faz para mim faz faz para mim por favor faz para mim por favorzinho por favorzinho passa para mim mano qual a sua idade deixa eu ver aí eita bolsa de sangue idade é 26 cara eu vim que sei todo o tempo só falta os 10 coro nada a ver não tá dando para refinar o couro não porque é que com essa faca não dá uma faca de sabão verde com a divete eu peguei o canivete aqui por aí então não dá a não dá que eu vou lá é é outro é outro outra saca é esse é canivete mas você tem que tirar ela sou de armas tirar de armas de inventário de inventário e tenta às vezes no silêncio da noite imaginando nós vamos lá cara por favor cara eu tô ficando desesperada a gente já passa ali no observatório ele vai precisar de quantos roubaram minha bota 10 cadê me passei cor então eu voltei o baço tem o couro refinado que tu não porque que ele consegue pegar melhor eu ali ó então vou lá vou pegar tá aí você nem foi atrás de mim né cara cara que eu fui tu é louco quando sai tu avisa pô isso aí como não veio aqui voltei lá e depois de muita coisa eu tava no meio do asfalto ali eu tô confinando aqui já pega aqui eu fui usar uma máscara ali aí deu bo caí no chão eu fui tomar um chá não eu fui usar uma máscara dentro do carro e caí no chão mas não cai cai sim tenta você ver carro em movimento você falece é novo hein é como é que te ajudaram aí eu tava conversar com os eu fui atrás pô peguei a porta do cara ali eu fui lá depois de um tempo que você não tava lá tava no chão lá no chão no meio da avenida perto da eu até falei o cara foi pouco cara saiu não falou nada foi por lá tô tava sem condição de falar tá bom saber isso aí porque sempre usava no carro movimento ligado assim para mais ficava você ficar parado não o carro tava em movimento os irmãos fala assim quando a gente usava antes tipo dava que você tava parado colocar uma forma depois você tirava terminar de usar máscara você voltar a buscar ah não agora não tá assim não tá caindo né sabe quantos coro tu já tem aí três três cor aqui mas quatro 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 mais três é quanto meu Deus é sete então a gente vai ficar parado eu não tenho espaço por isso que eu tô dizendo que eu não entendi mas guarda aí que não vai lá tu tem idade para fazer né porque tem parte aí o que eu tenho que ir a minha quebrou acredita que para que não vou ter falha lá não fazendo mais comidinha aí cara eu tô corra aí eu tô tentando cortar tu cortar madeira porque a metal metal é só de onde vou procurar não vamos procurar não vamos procurar achou eu achei também vai querer mais de um peguei eu faço mais de uma faca passo o suficiente me boa não falei doido aqui E aí